Então, além das cores, né, trabalhar com as cores, porque o dormitório é aquele ambiente onde a gente vai descansar, recarregar as baterias, então não pode, né, teoricamente, não pode ser uma cor muito vibrante, né, porque eu vou te ajudar. Vamos mostrar então. Olha só. Essa já vem até com joia, ó. É, na verdade, isso aqui foi pra mostrar que nós trabalhamos os organizadores pra joias, também, tá, são todos sob medidas e também tu escolhe, ah, eu quero mais espaço pra anel, quero mais espaço pro relógio, enfim, por exemplo, que a pessoa escolhe, né, como que ela quer, a cor, o detalhe, ah, mas eu não quero que fique vibrando, não tem problema nenhum, deixa ela fixa, ó, de uma cor só. Gente, episódio 3, aqui da 3C Interiores, nós vamos conhecer, então, agora o ambiente com a Kátia, aqui, linda Kátia, de novo, mais um episódio, vamos conhecer, então, a parte das suítes, dormitórios? Perfeito. O que que tu tem de novidade pra nos mostrar hoje, Kátia? Bom, nesse dormitório, procuramos usar a tendência que veio pra ficar também, que são as linhas curvas. Linhas curvas. É, nos móveis, tá, então, nós utilizamos no espelho, no próprio Metalum, no móvel, tá, na microtextura, tá, que isso aqui é uma pintura chamada microtextura, nos detalhes no teto, com a iluminação, tá, nas mesas, né, de cabeceira, que são aqueles móveis soltos, que nós agregamos no projeto. Só um detalhe, Kátia, que eu filmei uma casa de quase 30 milhões, que a casa toda tinha esses detalhes redondinhos, assim, eu até falei, parecia uns picolé, tinha uns colorido até, que legal. Então... Tá na moda mesmo. É, além das cores, né, trabalhar com as cores, porque o dormitório é aquele ambiente aonde o cliente, a gente vai descansar, recarregar as baterias. Exatamente. Então, não pode, né, teoricamente, não pode ser uma cor muito vibrante, né, porque nós estamos ali relaxando, descansando, né. Isso já é uma dica, né. É. Já é uma dica. Dicas de cores, né, não vamos colocar cores vibrantes no dormitório, a não ser que o cliente queira, né. Por falar em vibrar, lá atrás tem um LED passando, nós vamos explicar pra vocês o que é no final. Já vamos chegar lá. É uma novidade do mercado, né. Isso aí. Então, vamos orientar o quarto. Cátia, deixa eu só fazer uma coisa que eu amo fazer e o pessoal do canal tá, tipo assim, já deve estar me pedindo aqui. Cabeceira, eu amo tocar nas cabeceiras do canal. Ah, perfeito. Essa aqui dá uma estofada. Isso aí, é uma cabeceira estofada. Isso aqui é um metalom, Cátia? É um metalom, com metalom embutido. Embutido, que legal. A ideia seria justamente colocar esse detalhezinho sutil de metalom pra combinar com os detalhes do restante do dormitório. Do armário. Já vamos lá mostrar, guardar a roupa. Nós temos lá no closet o metalom e também aqui no nosso espelho redondo. Aqui também, Cátia, eu também amo fazer isso. O pessoal gosta. Papel de parede. Tem que tocar, né. Tem que sentir a textura. Isso aqui parece um tecido também, um adesivo. Exatamente. Ele é aquele material que nós comentamos no outro episódio, que ele é tipo um emborrachado. Pois é, eu tô vendo aqui que ele parece uma borracha. Ele não é um papel comum, né. Que legal. Justamente pra questão da facilidade na limpeza. Na limpeza, passar um pano úmido. Passar um paninho, né. Que às vezes, às vezes acontece, né. Isso aqui chama atenção, a gente. É redondinho, né. Exatamente. Aqui, como nós tínhamos bastante detalhes no dormitório, detalhes arredondados, detalhes com metalons, enfim. A ideia realmente foi trabalhar a cabeceira um pouco mais discreta. Sim. Por isso que ela foi feita mais lisa. Linear. E somente com esses detalhezinhos no metalom. Porque já tem detalhe no teto, né, Diego? Sim. Ficou bem bacana, bem legal isso aqui. A pergunta que eu sempre faço pros meus clientes quando vêm aqui, dá vontade de vocês de deitar nesse dormitório. Ah, o ar-condicionado pegando aqui, já foi quase me atirando. Ele parece que te abraça, né. É essa a ideia do dormitório, né. Que legal. E aqui que eu acho que tem umas arandelas. Arandelas, né. Isso. Olha que legal. É a delicadeza da iluminação, né. Trabalhamos com LED, então, no teto, a iluminação na parede. Nessa penteadeira, nos meus vídeos, normalmente, eu abro assim, vou abrindo tudo. Sim, sim. Vamos aqui, eu vou te ajudar. Vamos mostrar, então. Olha só. Essa já vem até com joia, ó. É. Na verdade, isso aqui foi pra mostrar que nós trabalhamos os organizadores pra joias. Também. São todos sob medidas. E também tu escolhe. Ah, eu quero mais espaço pra anel. Quero mais espaço pro relógio. Enfim, pra todas as joias. Sabe que eu conheço algumas empresas, tem amigos que tem loja de imóveis. Eu nunca vi ninguém falar isso aqui. Isso é um detalhe diferenciado, né. Que faz o jeito que quiser, a parte do organizador. Olha que legal a gaveta aqui, gente. Ela tem um detalhezinho aqui. O detalhe da gaveta aqui é o puxador, né. Esse puxador aqui é usinado no MDF. Usinado no MDF. Tá? Nesse caso aqui, nós trabalhamos com duas cores. Então, colocamos uma cor mais escura no puxador e a frente de outra cor. Isso aqui tá tudo combinando com o restante do dormitório. Com o restante. Tá? Que legal. Usinagens, né. As usinagens no tampo de MDF. O vidro. Uhum. Tá? Essas usinagens aqui, elas são pra aparecer o que tem dentro da gaveta. Sim. Que legal. Vamos mostrar, então, a parte do guarda-roupa ali? Vamos. Olha que legal essas pedrinhas aqui com LED, gente. É. Aqui foi justamente a ideia de ter mais um tipo de iluminação pra mostrar. Sim. Deixando o ambiente mais aconchegante. Em alguns projetos, nós já fizemos com uma banheira de imersão. Ah, sim. Botanbeira de imersão. Isso. As pedras em lado, eu já vi. Fica legal também. Tá? Fica bem bonito. Aham. Bom, a ideia do dormitório foi justamente mostrar os tipos de portas. Então, a porta de correr. Sim. A porta de giro que nós colocamos no canto e um closet aberto. Um closet aberto. Tá? Então, aproveitamos pra trabalhar. Eu curto mais esse aberto aqui. É. Aproveitamos pra trabalhar a iluminação. Tá? Ela é com sensor, ó. Ela é com sensor. Acho que desligou. É, eu acho que eu desliguei. Aí, agora pegou. Tá? Então, isso é uma opção pra quem quer ter a iluminação no closet aberto. Entrou no ambiente, já liga o sensor. Tá? Aproveitamos pra mostrar as frentes de gavetas. Isso aqui é um tecido, né? É um tecido que é o mesmo da cabeceira. Que legal. Então, a gente pode fazer nas frentes de portas, de gavetas, tá? O puxador, gente. Swarovski. Isso aí. O cristalzinho Swarovski. Que legal. Tá. É, metalon aqui, né? E aqui uma... Metalon. Ó, o outro puxador, né? Que tá combinando lá com a penteadeira. Um canto noventa graus, né? Que tem uma abertura total. A prova tá bastante fácil. Nossa. Tu pode escolher, né? Se tu quer mais prateleiras, mais cabides. Sabe que aqui, agora, como eu tô morando na serra também, Kátia, tipo assim, um cantinho desse aqui é pra encher de cobertura. É, é verdade. As roupas de inverno, os casacos, né? Então, dá pra guardar todos os tipos de roupas. Nesse armário aqui, nós colocamos a outra opção, né? De puxador usinado, pra mostrar. E também a opção da iluminação. Iluminação. A iluminação com sensor também. Olha que legal. Só abrir ali já... Abre a porta, já liga o LED. Que legal. Que bota as roupas e tal. Isso aí. Associa os espaços pra calçados. Os sapateiros, né? Isso aí. Que legal. Vamos puxar uma aqui. Eu sou curioso. Tem que mexer tudo. Pode mexer. Pode mexer. É pra isso mesmo, tá? E colocamos a opção, né? Pro cliente ver sem amortecedor e com amortecedor. Que legal. Porque o cliente que escolhe, né? Ah, com amortecedor que pega e dá um chute aí. É, dá um chutezinho. Ó, a porta também, ó. Com amortecedor. Então, pode largar a porta que ela não vai bater. Aqui, então, outra opção de LED também com sensor, só que na horizontal. Que tá iluminando essa parte aqui onde seria o espaço pros cabides, né? E aqui as gavetas sem puxador. Sim, puxa por baixo. Porque nós temos essa passagem aqui. Puxa por baixo, né? O espaço, então, pra gavetas com amortecedor. Essa aqui puxa por baixo e essa aqui puxa por cima. Isso aí. E também... Nossa, a plateira aberta ali. É, isso. Um espacinho ali pra guardar algum organizador. Também com amortecedor aqui. Também com amortecedor. Vamos mostrar, então, uma novidade do mercado, Katia, aqui, pro quarto das crianças, né? Isso. Olha que legal, gente. Nós temos, então, essa opção que é o LED RGB, que tem essa questão do movimento e das cores, né? Que legal. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tem as opções, por exemplo, que a pessoa escolhe, né? Como que ela quer. A cor, o detalhe. Ah, mas eu não quero que fique vibrando. Não tem problema nenhum. Deixa ela fixa, ó, de uma cor só. Que legal. Já vem com esse controle aqui, que daí é o controle. As crianças e os adolescentes amam isso aqui, né? Eu já tava a dizer, bá, botando esse aí num pantone de fundo pra fazer live, é top. E também aproveitando pra mostrar as prateleiras arredondadas, né? A tendência do mercado é esses detalhes arredondados, né? Isso aí. Que legal, bacana. Tudo com, ela toda, ela é presa com pinos invisíveis. Pois é, eu tô vendo aqui, não aparece. E não aparece, né? A fixação, tá tudo internamente. E hoje, vamos lá, se um cliente quiser fazer isso aqui, só esse detalhe, num quarto, uma criança, aqui no Rio Grande do Sul, entra em contato e você vai lá. Sem problemas nenhum. Que legal. A gente trabalha caixinhas do sul e região, praia, atendemos Porto Alegre, na verdade, até Pelotas nós já fizemos montagens, tá? Que legal. Acho que nós vamos comprar um desse aí pros guris lá. Que legal, Cláudia. Então, essa aqui, então, esse aqui foi o nosso terceiro episódio da parte, então, do dormitório, do living. É. E só mais um detalhe, Diego, que eu queria mostrar. Ah, olha que uma delícia. É, justamente esse painel divisor, tá? Que se chama muxarabe. Muxarabe. Exatamente. Isso serve muito pra aquele ambiente que o cliente quer ter uma divisória, mas não quer tapar todo o visual. Sim. Porque ele tem esses vazados. Sim. Tá? Tem muito isso nas casas que eu fiz. Isso aí. Também é feito sob medida, tá? Dá pra fazer a medida tanto na largura quanto na altura, de acordo com o que o cliente queira e os materiais também. Eu vou perguntar, porque eu sou curioso, né? Sim. E eu acho que o pessoal perguntaria também. Sim. Quais são os lugares onde não fica legal o muxarabe? Ou qual lugar fica o melhor? Tá. Um banheiro não ficaria. Um banheiro não fica legal. Um banheiro não ficaria de maneira nenhuma. E eu já vi banheiro. É. Não ficaria, até pela questão de todos esses buraquinhos, essas saliências e reentrâncias, né? Sim. Que não ficaria legal. Um ambiente que tenha muito vapor e muita gordura. Por exemplo, uma cozinha. Sim. Uma cozinha também não ficaria. Também área de serviço, eu já vi. Aham. Área de serviço eu acho que até põe. É que a área de serviço, por exemplo, já não tem a questão da gordura e do vapor da cozinha. Acho que mais pra esconder. Exatamente. Mas aí eu tenho uma outra sugestão pra esconder a área de serviço que daí nós vamos mostrar no próximo episódio. Que legal. Então tá, gente? Vamos pro próximo episódio. Se você tá gostando, deixa o like, inscreve no canal, comenta aqui embaixo qual a sua dúvida. Nós vamos explorar a Kátia aqui. Nós vamos responder. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.